Para os inscritos no meu canal que me acompanham há alguns anos, devem se lembrar de um processo que a deputada estadual do Rio de Janeiro, Cidinha Campos, do PDT, moveu contra a minha pessoa. Isso por causa de um simples vídeo na internet. Ou seja, mostra que ela não tem mais o que fazer, a não ser ficar preocupada com o que os outros falam dela. Está super preocupada com a opinião alheia. E quer controlar o que a gente fala, ou seja, violando o nosso direito à liberdade de expressão. Já que eu estou usando o meio privado para me expressar, eu respeito as regras privadas do YouTube, não violei nenhuma regra. E ela quer praticar ingerência sobre a iniciativa privada, ou seja, o YouTube. Por isso que ela recorre ao estado babá para fazer valer a sua vontade. Então, para quem me perguntava o que tinha acontecido com esse processo, eu não falei mais nada simplesmente porque eu não tinha sido intimado, eu não recebi notificação nenhuma. O que eu mostrei naquela época foi o que eu vi pela internet. Então, hoje eu recebi a intimação. O oficial de justiça veio entregar. E eu vou ler aqui e comentar com vocês rapidamente sobre isso, até para a gente rir um pouco. Então, está. Na primeira folha aí, né? Maria Aparecida Campos Strauss, né? Tem a identificação dela toda aí. Bom, essa parte não interessa. Ação indenizatória com obrigação de fazer. Pedir de tutela antecipatória. Então, tá. Vamos para a segunda página. Da autora, né? Aí ela descreve o histórico dela, combativa parlamentar, conhecida popularmente como Sidinha Campos, e descreve e blá, 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 né? Diz onde ela já trabalhou. Cita até projetos de lei aqui. Coisa inútil para um processo judicial, né? Para que citar isso, né? E projetos completamente antilibertários. Vocês podem ver aí, ó. Proíbe a cobrança do serviço de atendimento ao cliente. Ou seja, ela coloca um custo a mais nas empresas. O próprio cliente vai pagar isso aí, né? Obriga os fornecedores de isqueiros descartáveis a gás a divulgar os riscos decorrências do uso de produto na forma. Também mais custo para quem fabrica isqueiro, né? Ou fornece. Obriga os estabelecimentos voltados ao entretenimento, enfim. Você vê que é uma mentalidade autoritária? Tudo para ela é na base da obrigação da porrada. Ela não sabe, ela não entende nada de livre mercado, né? E nunca vai entender mesmo, né? Agora sim, né? Continuando na página 3, né? A autora teve ciência há poucas semanas, através de sítio eletrônico da rede mundial, que o primeiro réu, ou seja, eu, Há sido usuário do diário eletrônico conhecido como weblog, ou simplesmente blog, no qual possui uma página virtual utilizada para atacar parlamentares. Inclusive, não tiveram a capacidade nem de colocar o endereço direito aqui. Registrou várias mensagens públicas, vídeos, atacando a honra da autora, chamando-a de vagabunda, parasita, dentre outros xingamentos. Dizendo ainda que a parlamentar causa prejuízo aos cofres públicos, incitando outras pessoas a atacá-la através do Twitter da requerente, lançados de forma gratuita para alcançar o número incontável de pessoas. Quem é que não se lembra, né? O que ela fala na própria Assembleia Legislativa? Olha aí. Vagabundos! Então, ou seja, ela xinga os outros de vagabundos. Quando alguém usa o mesmo termo para se referir a ela, ela fica revoltada. Aí depois ela vai escrevendo o mote do desatinado ataque, tudo indica, seria a defesa de outro blogueiro. Sim, porque na época, para quem se lembra, ela falou sobre o Ricardo Gama de forma irônica, falando o seguinte, que ele tomou seis tiros e não tomou vergonha na cara. E eu comentei esse caso, sim. Afinal, uma pessoa que depende de roubo, ou seja, imposto, dinheiro arrancado do nosso bolso, e vai lá ainda tirar sarro de algo que ela deveria se preocupar, quer dizer, ela como deputada estadual, qual seria a competência dela? Fiscalizar ou exigir que o governo estadual melhore a segurança. Então, ela ironiza o sujeito tomar tiro e ainda faz piada. Então, ela serve para quê? Isso mostra que o Estado não serve para absolutamente nada, a não ser humilhar as pessoas. Aí ela continua. A ousadia do primeiro réu foi tamanho que, no referido vídeo, ele incita a autora a processá-la, desafiando a justiça. No mesmo vídeo, Daniel me transformou em frague aqui, deixa clara a sua intenção de macular o bom nome da autora, bom nome, né? Imagina se fosse um mau nome, né? O argumento de que estaria defendendo a liberdade de expressão quando se utiliza na internet para ofender a honra alheia. Bom, o primeiro erro aqui, a Cidinha Campos não leu Walter Block, não leu Murray Rothbard, ela fala em honra alheia como se a honra pertencesse a ela. A honra e a reputação não pertencem a você, Cidinha Campos. A honra é o conjunto de pensamentos que as pessoas têm sobre você. E o pensamento das outras pessoas você não controla. Não adianta você erguer um aparato estatal enorme, espalhafatoso, e falar, escrever, né? Criar uma lei dizendo que você prevê lá a indenização por dano moral, protegendo a honra. Não adianta. No final você vai pegar uma arma, colocar na cabeça da pessoa e falar, ou você fica quieto, ou eu vou te multar, ou eu vou te punir. O que adianta? Isso aí você não está discutindo o problema. Você não tem nem capacidade de ver um vídeo, uma manifestação, e colocar um comentário. Você sabe usar a internet? Você sabe fazer um outro vídeo? Você sabe dialogar com as pessoas? Acho que não. Mas ela se acha suficientemente preparada para representar os outros. Talvez na base da porrada, né? Aí depois vem a questão jurídica, que é a que menos importa aqui. Se alguém tiver interesse, eu estou colocando os links na descrição. Eu nem vou perder tempo com isso. Papo de jurista não me interessa. Aí ela fala da responsabilidade do Google, blá, blá, blá. Tutela antecipada, né? Isso aqui eu já tinha falado em outro vídeo. Aí vem citar a Constituição, né? Que é um desastre, né? Para o país, que é a raiz de todos os males. Aí, ó. O primeiro réu postou em seu blog um vídeo próprio ofendendo a honra e a dignidade da deputada estadual de Dianca Campos, autora desta ação, com xingamentos em verdade sobre sua pessoa. Bom, se tem alguma em verdade lá, é só ir lá e escrever. As pessoas que viram o vídeo não viram em verdades nenhuma. E mesmo que eu quisesse falar uma em verdade, isso aí seria direito meu, a liberdade de expressão é minha. Eu estou pouco me lixando para o seu Estado democrático de direito. Aí ela vai discorrendo aqui, né? As requeridas ofensas foram divulgadas pelo sítio e blá, blá, blá. Dano irreparável. Caso não seja o vídeo retirado imediatamente de circulação. Bom, já faz dois anos que esse vídeo está no ar e já foram feitas inúmeras cópias, né? Então, assim, vai calcular lá o dano que foi causado, né? Até porque dano moral é uma piada. Cada juiz decide um valor qualquer e eles tiram isso aí, sei lá de onde. Então, isso aí é uma invenção de jurista para usar como desculpa para calar a boca dos outros. Aí ela continua aqui e depois a gente tem o pedido. Olha o que ela está pedindo, né? Seja concedida a tutela antecipatória, que já foi concedido, né? Tal, sob pena de multa diária de mil reais. A citação dos réus, sendo o primeiro pessoalmente e o segundo na pessoa tal. Blá, blá, blá. Depois, seja a medida de urgência confirmada quando o julgamento do mérito. Nossa, super urgente, né? O Estado leva dois anos para notificar alguém. A procedência do pedido para condenar os réus ao pagamento da verba compensatória no valor a ser arbitrado por esse juízo, pelos danos morais. Nossa, coitadinha da Cidinha Campos, né? Tem tantos danos morais, né? Está ganhando pra caramba lá como deputado estadual, quer ser eleita de novo, coisa que não vai ser, né? Depois dessa, você cometeu o suicídio político e ainda fala em dano moral, né? E quinto, a condenação dos réus nas custas e demais despesas e blá, 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 né? Esse juízo deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinando que os réus retirem imediatamente o vídeo, objeto da LIDE, da Rede Mundial de Computadores, sob pena de não, fazendo pagar multa de 50 mil reais e blá, blá, blá. Quer dizer, olha, super mal escrita essa inicial e a decisão é pior ainda. Por quê? Primeiro que erra o endereço do blog, né? Isso é irrelevante, eu só estou citando pra gente rir um pouco. Não especifica qual vídeo, né? Ela fala em vários vídeos, o juiz fala o vídeo, não fala nem qual, e... Enfim. E ainda fala que vai aplicar uma multa de 50 mil reais. Bom, então, eu ia falar pra esse juiz aí, né? Que foi o... Cadê o nome dele aqui, né? Josimar de Miranda Andrade, né? A favor da censura, né? Um cara que gosta de usar a força do Estado pra calar as pessoas. Por que você não tenta aí aplicar uma multa nos meus bitcoins? Que tal? Você sabe o que é bitcoin? E a Cidinha Campos, será que ela sabe o que é bitcoin? Ela nunca ouviu falar, né? Então, pode tentar apenhorar, pode tentar fazer o que quiser, vocês nunca vão receber um centavo. Eu vou estar aqui pra dar risada cada vez que vocês tentarem, né? E eu vou dar mais risada ainda, né? Quando, como eu falei já em outros vídeos, plataformas descentralizadas surgirem alternativas ao YouTube, então eles não vão ter quem processar. A gente vai publicar conteúdos que são incensuráveis, ninguém vai poder censurar. Nenhum Estado vai poder censurar. E aí, esses dinossauros, parasitas estatais vão ficar chupando o dedo, eles vão ficar, assim, de olhos arregalados, assim, eles não vão entender nem o que tá acontecendo. Eles já não entendem hoje a internet, né? Porque eles acham que basta uma ordem judicial pra tirar um conteúdo, sendo que esse vídeo, né, ou os vídeos que eu já fiz já foram copiados por muitas pessoas, eu incentivei a copiar. Então, não adianta vir me processar, não adianta mandar tirar, porque eu só vou dar risada da cara de vocês, né? Então, é isso. Eu só peço pra quem assistiu até aqui, pra você dar gostei no vídeo, divulgar o vídeo, né? E deixo uma mensagem lá no Twitter da Cidinha Campos, ela adora o Twitter, deixo uma mensagem lá pra ela, pra ela não perder o costume, né? E outra coisa, eu tinha feito, naquela época, um vídeo lá, fazendo uma campanha pra vocês não votarem no PDT. De preferência, votem nulo, mas se forem votar, não votem no PDT. O 12, se começar com 12, não vote. Então, vamos fazer o seguinte, causar um dano político, e esse sim, pra detonar a Cidinha Campos. Ou seja, ela vai sair da vida confortável dela de parlamentar, deputada estadual, porque ela vai perder essa eleição. E a gente vai dar muita risada. As eleições estão se aproximando. Então, façam isso, divulguem o vídeo. Não votem ninguém do PDT, principalmente a Cidinha Campos. E pra finalizar, pra Cidinha Campos, espera sentada. Espera sentada, que você vai esperar muito tempo aí, até conseguir tirar um centavo do meu bolso. E pior, você vai ter que esperar mais ainda, pra conseguir tirar algum vídeo na internet. O que você fez agora foi dar um tiro no pé. Suicídio político, e você conseguiu espalhar mais ainda aquilo que você queria esconder. Vagabundos!